Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith. Sejam bem-vindos a TPFan e filmes, séries, notícias sobre filmes e séries. Sejam bem-vindos. O filme passa na seta da tarde ao filme Vitórias de uma Vida. Esse filme foi lançado de 1 de fevereiro de 2014 mundialmente. Em 2012, Gabi Douglas se tornou a primeira filiássica afro-americana a conseguir duas medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres. Tanto na categoria individual como na equipe, porém, ela enfrentou obstáculos muito maiores fora do esporte. Esse filme teve indicações ao NASB Image Awards de melhor atriz em filme, para televisão e minissérie ou especial de drama. O nome do original filme é Gabi Douglas. O nome do original é... Esse filme passa na seta da tarde ao filme de ginástica. Se você gostou, inscreva-se no canal para ter mais notícias sobre filmes e séries. Do tipo de fã, de filmes e séries. E aí, irmão! Ô, cadê? Acabei de chegar. Não consigo de inglês. Tô perdendo inglês. Bom. Tá legal, hein? Inglês. Adoro inglês. Temos a aula que eu tô fazendo.